Olá, galerinha! Bom dia! Estamos dando início à nossa aula de inglês. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí em casa, se cuidando. Como início da nossa aula, a gente vai começar com as correções das atividades. Então, peguem aí o livro de vocês nas páginas da atividade para a gente dar início à nossa correção, ok? Vamos começar a nossa correção aqui na página 14. Do you know the words his and her? Você conhece as palavras dele e dela? Eu acredito que agora sim, né? Depois da nossa aula passada sobre os adjetivos demonstrativos, a gente já sabe que his é para ele, que significa dele, e her é para ela, que significa dela. Então, vamos aqui. What is her name? Qual é o nome dela? Her name is Susan. O nome dela é Susan. What is his name? His name is Felipe. O nome dele é Felipe. We use his for. Nós usamos his para Boy, man. Menino e homem. Girl and woman. Mulher e menina. Boy, Qual dos dois a gente usa? Agora, a questão número três. Complete the sentence with his or her. Complete as questões, as frases, com his or her. Então, de acordo com o contexto da frase, a gente vai saber qual adjetivo possessivo usar. Então, aqui, ó. Name is Angelica. Qual adjetivo possessivo usamos para mulher ou menina? Her. Her name is Angelica. O nome dela ou seu nome é Angelica. Name is Susan. Nome é Susan. Mulher também usamos her. Her name is Susan. Name is Carol. Carol ou Carol. O nome dela é Carol. Her name is Carol. Name is Joey. É um menino agora. Joey. Name is Joey. His name is Joey. Name is Paul. O nome dele é Paul. His name is Paul. Para menino ou homem. Name is Roger. His name is Roger. O nome dele é Roger. Letra G. Letter G. Name is Maria. Her name is Ana Maria. Letra H. Letter H. Name is Annie. Her name is Annie. Letter I. Name is Bob. His name is Bob. E por último, letter G. Name is Otávio. His name is Otávio. Então, crianças, já sabemos que His usamos para meninos e homens e her para meninas e mulheres. Aqui na página 15 está dizendo assim. Look at Alice's family tree and answer the questions on the next page. Então, está dizendo, observe a árvore genealógica de Alice e responda as questões na próxima página. Então, aqui observamos, aqui é Alice, estes são os irmãos de Alice, Matt e Susan. Estes são os pais de Alice, Kate e Paul. Estes dois aqui são os avós de Alice, avós maternos, Peter e Joanne. E aqui é a tia, filha deles, irmã da mãe, Kelly. Estes são os avós paternos de Alice, Bob e Sally. Este é o tio, Roger, e a tia, Anne. Então, vamos para a próxima página, então, para respondermos as questões. Who is she? Quem é esta? She is my mother. Her name is Kate. Esta é a mãe de Alice, esta é minha mãe. Seu nome é Kate. Who is he? Quem é ele? His is my grandfather. His name is Peter. Ele é meu avô e o nome dele é Peter. Na letra C. Who is she? She is my grandmother. Esta é minha avó. Her name is Joanne. O nome dela é Joanne. Who is he? Quem é ele? Ele é meu avô. His name is Paul. Ele é meu pai. O nome dele é Paul. Who is she? She is my aunt. Ela é minha tia. Her name is Anne. Ela é minha tia e o nome dela é Anne. Who is he? Who is he? He is my uncle. Ele é meu tio. His name is Roger. E o nome dele é Roger. E who is she? She is my sister. Her name is Susan. Então, essas respostas aqui são de acordo com a árvore genealógica lá de trás. Está perguntando quem é cada um. Vocês teriam que colocar o grau parentesco e o nome da pessoa. Ok? E aqui na página 17, vocês teriam que observar a imagem e responder as questões abaixo. Look, find and met. Observe e encontre e associe. Então, vamos aqui para as questões. Na letra A. The is on the ferry's wheel. O está na roda gigante. Quem está na roda gigante? O avô. Então, the grandfather is on the ferry well. O avô está na roda gigante. Letra B. The are on the merry-go-round. O ou A. Estão no carrossel. Então, são duas pessoas, porque está no plural. Are, estão no carrossel. Quem está no carrossel? Aqui é o carrossel. Ó. Então, the mother and father are on the merry-go-round. A mãe e o pai estão no carrossel. The and her are on the hot-god cart. O, a, e, her e sua, ou seu e sua. De cachorro quente. Quem está no carrinho de cachorro quente? The grandmother and her granddaughter. Elas duas, a avó e a neta, estão no carrinho de cachorro quente. E aqui por último, the is playing on the grass, ou está brincando na grama. Quem está brincando na grama? The, ou menino, the boy is playing on the grass. Então essa foi a nossa correção, espero que vocês tenham aprendido sobre os adjetivos possessivos e os graus de parentesco da família. Agora vocês vão ficar ligadinhos no próximo acento. E como tema da nossa aulinha de hoje, a gente vai ver os cômodos da casa em inglês, as partes da casa. The parts of a house. Repitam comigo. The parts of a house. Os cômodos de uma casa. As partes de uma casa. Casa em inglês é home ou house. Home é mais para lar. Meu lar. My home. Meu lar. Minha casa. My house. Casa. House. Garagem. Garret. Garret. Tem essas duas pronúncias e as duas estão corretas, tá gente? Pode ser garret ou garret. Carro. Car. Aqui é só o complementozinho. O caminho, a pistazinha para a garagem tem driveway, caminho para dirigir, caminho da garagem. Driveway. Teto. Roof. Teto. Roof. Janela. Window. Window. E janelas, que é um programa de computador, que são janelas, windows, no plural. Balcony. Balcony é como se fosse uma sacadazinha. Door. Porta. Door. Porta. A caixinha de correio é letter box. Letter box. Letter é carta e box, caixa. Caixa postal, caixa de correio, caixa porta cartas. Parf é o caminho até a entrada da porta. Agora vamos para os rooms, os cômodos. Rooms. Rooms in a house. Cômodos de uma casa. Vamos lá. Quarto. Pode ser room ou guest room. Guest room. Quarto. Salinha de estudo. Study. Estudo. É o lugarzinho onde você usa para estudar. Banheiro. Bathroom. 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 Eu não sei se eu já falei para vocês, mas o TH, quando estão juntos, no meio de uma palavra, ele tem o som de F. Então, a pronúncia vai ficar bathroom. Quarto. Bedroom. 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 Guest room. Guest room é um quarto de solteiro, um quarto das crianças, um quarto de visita. Guest room. E bathroom, bedroom, é o quarto mais... o quarto do casal ou o quarto master da casa. Living room, sala de estar. Hall, é um espacozinho na sala, geralmente onde tem a escada para subir para o andar de cima. Dining room, é a sala de jantar. Dining room, dining significa jantar, jantando. Room, é sala, cômodo. Living room, viver, morar. Living room, quer dizer, o living é morar, viver. E room, cômodo, né? Então, o cômodo em que a gente fica à vontade é a sala de estar. Kitchen, é a cozinha. Kitchen, kitchen. Aqui tem a sala de games, games room. E a lavanderia, laundry room. Laundry room. Vamos repetir? Guest room, study. Bathroom. Bedroom, quarto. Living room, sala de estar. Hall, como se fosse o corredor ou o espacozinho entre os cômodos. Dining room, sala de jantar. Kitchen, cozinha. Games room, sala de jogos. E laundry room, a lavanderia. Eu peço que vocês pratiquem todos esses aí em casa. E se tiver algum cômodo da casa que tem aí na casa de vocês e não está aqui, vocês podem me perguntar. Pra eu falar pra vocês, ok? Agora, vocês irão realizar as atividades do dia. Já vou falar pra vocês as páginas. Fiquem atentos. Vamos lá. Agora, vocês irão realizar as atividades na página 22, 23 e 24. Depois, vocês vão pegar o caderno de inglês de vocês e vão traduzir a frase My living room is very comfortable. Então, eu vou deixar essa frase no finalzinho do vídeo pra vocês traduzirem no caderno. Ok? Bye, bye! Tchau, 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 tchau. Tchau.